Então tem que tomar cuidado, porque senão a Bíblia começa a ser substituída por outras coisas. Começa a ser substituída por livros humanistas e com ideias puramente humanistas. Devemos saber que a Igreja é a coluna e firmeza da verdade. A Igreja deve ser o fundamento da verdade do Evangelho. Ela sustenta e preserva a verdade revelada por Cristo e pelos apóstolos. Ela recebeu essa verdade para obedecê-la, escondê-la no coração, proclamá-la como palavra da vida, defendê-la a todo custo, demonstrar o seu poder no Espírito Santo. Agora é claro que muitos resistem à verdade. Uma das coisas que identifica o falso mestre na Igreja é a sua oposição às verdades bíblicas, que são contidas no Evangelho, ou então a sua indiferença com essas verdades bíblicas. Tem gente que tenta torcer o que está escrito na Bíblia, ou muitas vezes tenta viver como se não estivesse escrito aquilo que está na Bíblia. Quando tu fala alguma coisa ou faz alguma coisa, tu fala, mas na Bíblia não concorda com isso. E ele diz, não tem problema não ter na Bíblia, não concordar com a Bíblia. Então, temos que tomar cuidado. Então, apostatarão alguns da fé. O Espírito Santo revela isso, que muitos apostatarão da fé. O Espírito Santo revela explicitamente que haverá nos últimos dias, que são os nossos dias, uma rebeldia organizada contra a fé pessoal de Jesus Cristo, e na verdade bíblica. Então, aparecerão na Igreja vários pastores de grande capacidade, poderosos, ungidos por Deus. Alguns organizarão aí grandes coisas, grandes eventos. E na verdade, paulatinamente, eles vão se voltando para espíritos enganadores e falsas doutrinas. Então, por causa da unção e do zelo de Deus que tinha antes, desviarão muitas pessoas. Muitos crentes se desviarão da fé, porque deixarão de amar a verdade, a palavra de Deus. Deixarão de resistir às tendências pecaminosas dos últimos dias. E por causa dos crentes deixarem isso, vão cada dia mais crescer o evangelho liberal, desses ministros e educadores modernistas. Então, a popularidade dos ensinos antibíblicos, cada dia mais, vão sendo alastrados por toda a parte, debaixo da ação de Satanás. Então, como o crente vai se proteger? Lendo a Bíblia, lendo muito a Bíblia, estudando sempre a palavra de Deus, que é a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Nós temos que ensinar, que não é porque a pessoa tem um são, que tem a acontecer um milagre, uma coisa, uma maravilha, e quer dizer que essa pessoa, tudo o que ele fala está certo. Temos que ensinar isso. Muitas pessoas acham assim, pensam assim. Então, nós estamos numa época que, às vezes, a pessoa até nem acredita mais no avivamento. Mas o avivamento sempre acontece, desde que nós pratiquemos a palavra de Deus, o jejum, a oração, a leitura bíblica, o estudo da Bíblia. É um desejo de conhecer cada dia mais a Deus e de vivermos aí na comunhão com o Espírito Santo. Então, não existem falsos mestres, sempre existirão falsos mestres. Jesus até advertiu os discípulos a se precaverem dos líderes enganadores. O crente é exortado por a prova, esses mestres, esses pregadores, esses dirigentes de igreja. E existem várias coisas que nós podemos fazer. Primeiro, devemos discernir o caráter da pessoa. Nós devemos saber se a pessoa é uma pessoa que gosta de orar, gosta de Bíblia, diz tudo na Bíblia, é uma pessoa que crê no poder de Deus, manifesta o fruto do Espírito na sua vida, ele ama os pecadores, detesta o mal, ama a justiça, fala contra o pecado, combate o pecado. Devemos também discernir os motivos que essa pessoa está ensinando, pregando, fazendo a obra de Deus. O verdadeiro cristão, ele faz tudo para honrar Cristo, conduzir a igreja à santificação, salvar os perdidos, proclamar e defender o Evangelho de Cristo e dos apóstolos. Então, devemos sempre observar os frutos da vida e da mensagem desse Mestre. Às vezes, a maioria das vezes, os seguidores dessa pessoa não vivem segundo a Palavra de Deus e discordam de muitas coisas da Palavra de Deus, combatem a própria Bíblia. Nós temos também que discernir até que ponto a pessoa se baseia nas Escrituras. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas se baseiam mais nos livros de fulano, de fulano, de fulano e tal. Cita mais nomes de pessoas do que a Bíblia. As pessoas estão pregando o Evangelho de pessoas, de ideias e não na Bíblia. E uma coisa muito interessante também que nós devemos prestar atenção é quanto ao dinheiro. O que essa pessoa faz? Ele exige grandes somas para assinar, para pregar? Como é que ele administra esse dinheiro? Ele aplica na obra de Deus ou aplica somente em passeios, banhos, em se divertir? Então, devemos olhar isso também. Será que ele paga as contas em dia? Então, são coisas que podem indicar que essa pessoa não é uma pessoa de confiança. Então, a palavra-chave da nossa lição hoje é misticismo. E vem do latim, é mística, espiritual. Então, é uma atitude mental de busca da união íntima e direta do homem com a divindade, baseada mais na intuição e no sentimento do que no conhecimento racional. Então, místico é aquele que consulta espíritos, consulta o reino espiritual para fazer as coisas. Agora, a maioria está consultando o reino errado. Não o reino da luz, mas o reino das trevas. Às vezes, acha que isso é bom, isso ajuda as pessoas e acha que está tudo bem. Mas, está em comunhão com o satanás. Se uma pessoa vive na idolatria, consultando imagens, ele está exatamente ao contrário do que Deus desejaria. Mesmo que ele faça bem para as pessoas. Não quer dizer que ele está no caminho certo. Às vezes, a pessoa acha que só com as coisas ruins, pessoas que fazem feitiços para atrapalhar os outros, a vida das pessoas, conseguir as coisas das pessoas. Pessoas que vão fazer as coisas para outras pessoas morrerem. Então, para destruir lá de alguém e tal. Não é só isso. Tem o lado aí que é o lado negro. E existe o lado mais abrandado. E não quer dizer que um está certo e outro errado. Não. Todos os dois estão errados. Desde que não siga a palavra de Deus, não obedeça a palavra de Deus. Está errado. E Deus abomina essas práticas. Então, existem muitos testes que nós podemos fazer para provar em um falso profeta. Vários deles são listados na passagem bíblica. Nós estamos aí estudando e colocando-os em forma de perguntas. Então, o primeiro teste que nós podemos fazer é Eles sempre entregam falsas profecias? 100% de suas predições em relação ao futuro se cumprem. Outra coisa. Contatam espíritos de mortos? Utilizam meios de adivinhação? Envolvem médiums ou feiticeiras? Seguem a falsos deuses ou ídolos? Negam a divindade de Jesus Cristo? Negam a humanidade de Jesus Cristo? As suas profecias desviam a atenção da pessoa de Jesus Cristo? Defendem a abstenção de certos alimentos e carnes por razões espirituais? Ou seja, dizendo que precisa disso para ser salvo? Criticam ou negam a necessidade do casamento? Promovem que a imoralidade encorajam a renúncia pessoal legalista? Então, se há uma resposta positiva a qualquer uma dessas questões que nós falamos? Então, pode ser que esse seja exatamente um falso mestre, um falso profeta. Deus não fala e não encoraja qualquer coisa que seja contrária ao seu próprio caráter e mandamentos, conforme registrado nas Escrituras. Deus não dá profecias falsas. Deus não vem com engano. As coisas de Deus são claras, objetivas. Então, tomemos cada dia mais cuidado com isso. Algumas palavras que acontecem aí na lição, que são difíceis de entender, você pode ver, por exemplo, embusteiro. O que é? É aquele que utiliza de embustes. É um impostor. É um ator que representa um papel ou que vem com a mentira, com o engano. O que é a cosmovisão? É um modo de olhar o mundo. Então, cosmos aí como mundo de visão. Maneira de olhar o mundo. Então, tem gente que olha para as coisas e deseja as coisas ocultas, né? Querer saber o futuro, sem poder, sem consultar a Deus, consulta a outros espíritos enganadores.